Erivaldo Souza, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Epitácio Holândia, nós estamos acompanhando aqui as autoridades municipais, federais, também estaduais, que estão aí discutindo sobre a problemática das carretas, as carretas que ficam aí na Avenida Internacional, aqui no bairro Aeroporto, aqui no município de Epitácio Holândia, causando grandes transtornos. Nós conversamos com as autoridades que vão falar, aqui está o DENIT, aqui está a Receita Federal, Prefeitura de Epitácio Holândia, enfim, vereadores e mais a comunidade, fazendo essa reivindicação para as autoridades. Vamos ouvir aí essas pessoas que têm a falar sobre os encaminhamentos desta reunião que aconteceu aqui na Câmara Municipal de Epitácio Holândia. O Ministério Público tem acompanhado e fiscalizado. O importante, é o que eu disse aqui, é a gente encontrar um denominador comum. A gente entende que, em parceria, direcionando alguns encaminhamentos e podendo, inclusive, reconhecer algumas soluções possíveis desses órgãos para um problema tão complexo, é a melhor forma possível. Lógico que isso tem causado uma grande preocupação e um grande transtorno para a população e logo se pensa em levar isso para o judiciário. Mas, como o Ministério Público tem priorizado a resolutividade dos casos, ou seja, a conversa, trazer as soluções, o que está dentro da possibilidade daquela instituição para solucionar esse problema, nós estamos vendo isso aqui como um avanço muito significativo. Inclusive, já foi sugerido por instituições de outra esfera. A Receita Federal hoje esteve aqui, o DENIT esteve aqui. Então, assim, são órgãos de outra esfera que não é municipal ou estadual que estão dando seu apoio e sua colaboração. Então, a gente vê com bons olhos, a gente tem visto boa intenção, principalmente dos representantes dessas instituições, e a gente acredita que vai sair uma solução mais breve possível para essa problemática. Bom, esse problema das carretas é um problema crescente. A gente tem percebido aí que o movimento de caminhões, sobretudo caminhões pesados, tem crescido de uma forma exponencial aqui no município de Epitá-Solândia. Isso tem trazido impactos muito grandes para o município, porque o município não está conseguindo absorver sozinho. A gente sabe as dificuldades financeiras que os municípios vêm enfrentando e esses caminhões estão deteriorando as ruas. Além do problema estrutural, também tem o problema social, prostituição, uso de drogas, brigas, enfim. E o DENIT está aqui como parceiro, para ajudar a prefeitura no que for possível. Veja bem, isso é um problema que vem se alastrando há alguns anos. E nós resolvemos tomar uma decisão de convidar todos os órgãos ligados à questão do transporte rodoviário aqui no nosso estado, a começar pelo DETRAN, o DENIT, a Receita Federal, a Prefeitura Municipal, a Sociedade Civil Organizada, os vereadores, e realizar essa discussão na busca de uma solução. Porque hoje são mais de 80, 100 carretas que chegam aqui no nosso município e nós não temos a infraestrutura necessária para receber essa demanda. E aí, em conjunto com esses parceiros, nós estamos buscando uma solução que não venha a prejudicar o trabalho da Receita Federal, nem tampouco o transporte das empresas que se deslocam até aqui no nosso município. E, principalmente, o município não venha a ter grandes prejuízos com a destruição das nossas ruas e avenidas. Então, eu aqui estou representando o comércio da avenida internacional, dos comerciantes, e saio daqui feliz de uma reunião que aconteceu com todos os órgãos aqui competentes. E a gente sai feliz. Eu tenho certeza que o prefeito, juntamente com a Receita Federal, o Ministério Público, DETRAN e DENIT, com certeza vai sair uma situação ali que resolva o nosso problema. Nosso problema ao longo da avenida internacional, que isso já vem se alastrando há vários anos, e só deixa prejuízo para nós, comerciantes, deixa o perigo para nós que convivemos cada dia com esse perigo ao longo daquela avenida, tanto nós comerciantes quanto os moradores que moram ali. E eu tenho certeza que vai sair um caminhamento muito bom e vai resolver esse nosso problema, porque nós não podemos ficar nesse prejuízo e correndo esse perigo ao longo de tanto tempo. Ele não justifica a gente causar vários transtornos com a sociedade, destruir as ruas do município, enfim, cometer um monte de irregularidades ou prejudicar o direito de muita gente, porque existe uma demanda na Bolívia que tem que ser atendida. Então eu acho que é preciso achar um meio termo onde fique, de certa maneira, bom para eles ter a sua demanda atendida, mas também não prejudique a população aqui e coloque risco e danifique totalmente o nosso país. Isso é muito importante. As autoridades estão se movimentando para encontrar um bom senso e uma melhor solução para essa questão. E a Receita está totalmente aberta para escutar e, na medida do possível, por ser o órgão que faz essa gestão do controle aduaneiro na localidade, colaborar com tudo que seja feito aqui em parceria, acordado. Do município de Epitassolândia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.